Coitado, não merece isso. Isso não podia estar acontecendo na minha vida. Não podia. Eu precisava lhe ver. Entre, antes que alguém veja. O Tomé acabou de sair daqui. Diz que o Tobias está desesperado por sua causa. E diz também que o Tobias não vai sossegar enquanto não pegar esse maldito. Que no caso sou eu. Isso é bobagem dele. O Tobias vai ficar atrás de você como uma sombra, Zucca. Eu já não sei mais o que fazer. Não sei o que é certo, não sei o que é errado. O Tomé deve estar desconfiado. Ele e todo mundo. Você está com medo que o Tobias descubra a verdade? Eu estou com pena dele, Zucca. Preocupado também. Ia ser pior se eu estivesse com ele com o pensamento no seu, não ia? Eu não devia ter entrado na sua vida, Zucca. Não desse jeito. Foi uma bobagem minha. Você está arrependido? Não, não é isso. É que eu estou me sentindo mal com tudo isso. A Ritinha disse que você está brincando comigo. Como você brincou com as outras. Essa é boa. É só o que me faltava. Você tem certeza do que sente por mim? Você acreditaria se eu lhe dissesse que eu tenho? E eu não sei mais o que pensar. Eu tenho medo de estar me danando com você. Eu mereço isso. Eu queria que você soubesse que eu não largue a Tobias pensando em me casar com você. E eu nem posso sonhar com isso. Eu só quero ter o seu amor enquanto você ficar aqui. Eu fico para o resto da minha vida, se você quiser. Eu não sou moço para você. Porque eu não sei falar. Eu não sei nem me vestir. Você acaba se envergonhando de mim. Foi a prima que lhe disse isso? Pois fique sabendo que eu trocaria qualquer mulher por você, Azulca. Nenhuma delas tem esse seu sorriso. Nenhuma delas tem esse seu olhar. Nenhuma delas faz meu coração bater forte aqui dentro do peito. Como você faz. Quando você me abraça assim e eu não tenho medo de mais nada nesse mundo. Nem eu, Azulca. Nem eu. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu. Tantas estrelas de zelo da imensidão.